Bom, só pra vocês entenderem como o vídeo vai funcionar, eu vou explicar aqui bem rapidinho. Basicamente, nesse vídeo o Saiko vai tentar finalizar o Minecraft, enquanto eu tento derrotar ele. Se caso ele morrer sozinho, ou eu derrotar ele, eu ganho, ele perde. Agora, se ele conseguir finalizar o Minecraft, ele ganha. Agora, pra eu conseguir tentar derrotar ele, eu vou ter esse item aqui, que vai ser uma bússola, que sempre aponta pra ele. Toda vez que eu clico, ela aponta pra ele e diz onde é que tá a localização dele. E ele não tem nenhuma bússola, não tem item, ele só precisa fugir e finalizar o Minecraft. Eu vou deixar o link do vídeo dele, porque a gente gravou simultâneo. E é isso, pra vocês verem a parte dele, e a minha parte tá aqui. E é isso, mano, bora começar. Tchau. WTF, porra, é aquela ali. Que? Ah, filha da... Nossa, mano, não! Ainda bem que não tinha nada, nem a bússola. Tá sem a bússola? Eu tô sem a bússola. Eu te dei, eu te dei, eu te dei. Ah, tá ali tudo, desgraçado. Já começou, já começou mesmo? Já. Ah, beleza. Eu tô procurando aquela lava lá, que tinha galinha lá. E aí, Saiko? E aí? Ah! Ah! Não, não, não! A minha galinha, doido! Pera aí, doido! Ei, mano, qual foi? Ei, mano, qual foi? Tá batendo um cavalo aqui, doido? Na frente das crianças, doido? Pera aí, doido! Essa galinha aí, cara? Não, não, não. Que desgraçado! Sai daqui! Nossa, não, minha galinha! Filha da mãe! Cara, essa galinha aí, olha aí, cara. Mano, o cara foi fazer uma espada, só pra me dar a hit e pegar uma galinha. E de boa? Vai, vai, Tancal, eu tô com sem coração ainda. Eu tô com todos. Droga. O bluff não funcionou. Eu vou pegar madeira e eu tô canto. Nossa, eu ia me jogando na ravina agora. Eu vou pegar madeira e eu tô canto. Aí, cara, pega aí pra mim essas madeiras. Tu tá me vendo, desgraçado? Cadê tu? Eu pensava que era tu, era um cavalo. Ah, tá, que susto. Cadê tu? Nossa, tá se fazendo, tá se fazendo, tá se fazendo. Cadê ele? Eu jurava que tava aqui do lado, mas era um cavalo. Sei. Ô, bosta. Ah! Não, sai, doido! Eu tenho um palito vencendo aqui na minha... Sai! Sai, que feliz! Não! Me dá essas madeiras aí, cara. Eu não tenho mais, eu não tenho. Usei pra fazer os palitos, eu só tinha uma. Eu quero palito, então. Sai! Fez o meu palito! Quer pegar no palito? Quero, doido. Ah, mano. O cara tinha madeira ainda. Tinha? Vale, eu pensei que eu tinha dropado. Meu Deus, mano. Ai, feliz! O cara vai ficar passando todo dia me matando. É, eu não posso deixar todo. É, mas tu também não vai finalizar assim, né, bastão? Vai fazer o teu! Vai fazer o teu! Vai fazer o teu! Eu desisto, eu vou me matar. Tá pegando madeira aí, cara? Não! Ah, eu vou te pegar, filha da... Meu Deus, que susto! Sai com o sai. Cuidado que eu tenho uma bússola, viu? Tu não tem nada, não. Ah, nossa, tu já tá full! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Vem aqui! Vem aqui! Mano, como assim, saico? Como assim, doido? Vem aqui! Como assim? Ah, droga, nossa! Obrigado pelos itens aí, cara. Não! Nossa, que desgraçado. Eu nem cansei onde é que tu tá. Me dá meus itens! Me dá meus itens! Me dá meus itens! O cara não vai dar... Vou ficar na doida, vou ficar na doida. Não vou deixar também não, vou deixar também não, meu filho. Tô nem doido, tô nem vendo. Uns palito aqui, ó, vacilando. Tô de boa, tô de boa, Simon. Tô de boa, é, Simon. Tá ficando de noite, viu, cara? Não, de boa. Não tem aquela parada de dormir, não, mas não, meu filho. Foi seu tempo. Puta que par... Meu Deus! Meu Deus! Morri. Mano! Mano, eu te juro, veio cinco aranhas pra cima de mim, eu acho. Ai, caralho! Ué, tá fazendo pão. Sai com... Ah, é verdade. Meu Deus, o que foi isso? Ah! Ah, que sur... Nossa, que desgraçado! Não! Não! Não acredito não, mano. Não acredito não, eu tinha achado o trigo pra fazer o pão, mano. É muita raiva e áudio no coração dessa pessoa. Relaxa, Icaro. Oh! Foi, doido? Dondo. Dondo. Tá lagado o server. Ok. O que aconteceu, doido? O server lagou e bugou meu negócio. Tava quase terminando o portal do Nether, já. Quê? É sério? Aham! Só que o server bugou, velho. Bugou, então. Nossa, bugou aqui. Voltou. Bugou foi tudo, mano. Só quero uma piscina de lava, velho. Só isso. Só isso, né, meu filho? Oh, meu Deus. Quero deixar tu só com o meu coração. Só isso. Ah, tudo bem, se não matar. Só pra ter, pelo menos isso. Pode finalizar, meu filho. Eu não acho ruim, não. Cadê tu, Icaro? O cara não aparece nunca, velho. O cara deve estar full ferro já. Não, o tu que nos primeiros 20 minutos, acho que não. Acho que foi em 10 minutos que tu conseguiu ferro. Não já tava com armadura peitoral. Tinha uma ravina. Peitoral, bicho bombado. É que eu caguei também. Logo o buraco que eu cavei, tinha ferro lá dentro. O cara deve estar full ferro, né? O cara não aparece. Fica só... Só fazendo medo. Mano, se tu ainda morrer, velho. Se tu chegar aqui, cheio de item. Eu juro que eu te mato, Icaro. Tu já tá falando que eu vou... Eita! Eita, lagou. Ai, que susto, cara. É porque assim, tu tava do lado. Tá do meu lado. E não apareceu até agora, porque tu tá parado fazendo alguma coisa aí. É porque eu morri duas vezes com os bichos. E tu falou da... Tu tá falando... Ai, eu vou pegar minha fornalha aqui. Nice, me perdi. Nossa, mano, eu realmente acho que me perdi. Federal agora. Vai pra merda, sai. Ah, não, meus itens, mano. Mano, eu vou ficar só aqui agora até encontrar. Não acredito, não. Ó, doido, minhas comidas. Vem me buscar aí, cara. Tu é doido, é? Vai ficar pra sempre, então, esse jogo aqui. Porque tu tá só aí. Tu vai jogar full ferro aqui, ó. Eu parei pra coisar aqui também, porque senão eu vou morrer. Como é? Nada. Caralho, eu não consigo achar ferro, velho. Não consigo achar algum ferro. Não. 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 Nossa. Nossa. Que notícia. Não. Droga. Droga, mano. Ah, não, teus itens queimaram tudo. Óbvio que ia queimar, por isso que eu tô triste. Droga. Por isso que eu tava triste. Mano, eu vi teu nome lá em cima. Mano, quando tu começou a falar assim, não, sério, que eu não vou ganhar não, não sei o quê, eu comecei a olhar pros lados e eu vi teu nome lá em cima. Não, mas ali eu não tinha visto que tava perto já. Não tinha visto que tava perto. Mano, mas eu olhei e tu tava tipo em cima de mim, tá ligado? Daí eu corri, eu subi todo lá em cima. Ah. Eu tava aqui te procurando lá de cima. Ah, tu achava que eu tava em cima ainda? Não, eu tava vendo teu nome. Ah, isso é pai do nome. Eu tava no shift, por isso que tu não tava me vendo. Ah, bosta, eu tô longe pra porra agora. Agora eu tenho o meu espaço. Eu vou minerar. Pelo menos funciona agora o... Agora a gente sabe que funciona... Como é que fala? Respond. Será que vai quebrar isso aqui? Não! Que foi? Ah, eu vou morrer pro zumbi! Não! 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 Ai, sai! Não! Ai, meu Deus! Eu odeio esse jogo, meu Deus do céu! Não aguento! Icarus, só pra te falar... Ah? Eu vi teu nome, viu? Eu sei que tu viu meu nome, desgraçado. Era pra ter me ajudado. Eu tô indo lá queimar tuas coisas, Icarus. Pode queimar, não tinha nada. Não tinha nada mesmo, não? Nem fudendo, tu passou o maior tempo. Sim, abestado! Eu tava tentando pegar os itens que eu tinha perdido há mil anos atrás. Foda-se, eu não vou lá, não. Porque até tu chegar aqui, já vai ter... Tu vai morrer por um milhão de zumbis, se tu for lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pode ir, pode ir. Eu queria, assim, só achar os meus itens, mas eu acho que é impossível. Não é nada, Icarus. Tu acha que não é não, Icarus? Eu acho que eu fiz muito grande isso aqui agora. Mocego ataca, doido. Ah! O que foi isso? Creeper. Foi o mocego? O Creeper. Agora eu tô achando que o teu nome tá perto, tá ligado? É, mas aí tanto faz, né? Tu sabe onde tá meu nome. Ai, que barulho feio desse mocego. Mocego ataca, dublador do mocego do Minecraft. Do Minecraft. Original, conhecido. É ele mesmo. Por favor, por favor. Tchau, Icarus. Tu foi mesmo? Não dá pra... Tu não consegue mais me achar agora, Icarus. É sério mesmo? Não funciona no Nether, Icarus. Então acabou, não? Tu quer que acabe ou tu quer continuar? Deixa eu mesmo tentar te achar aí, vai. Eu já sei que acabou mesmo. Tu não consegue me achar. Não, mas ele aponta... Ah, no players to track. Mano. Sai, que só uma dúvida. Quando você tá pegando fogo, como é que você faz pra parar? Só na água mesmo, né? Sim. Sério? Ai, não, parou. Parou, doido. Meu Deus, Icarus. Perdeu tudo? Que incrível, respawnar do lado de um Creeper. Perdeu tudo? Perdeu, provavelmente. Não é que sabia onde tu tava? Não, só lembrar agora. Onde que eu tava? Ai, até que achei. Perei pelo menos alguns. Vem pra trás. Pire. 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 Tu morreu? Morreu? Foda-se. Como que tu morreu, doido? Ah, eu me joguei lá de cima. Eu tava quase full coisa. É impossível eu achar meu portal agora. É, Icaro. Perdi. É, eu ganhei. E eu não precisei fazer nada. Eu só morri. O que eu faço de melhor. Muito foda. Depois a gente tenta de novo, outra hora. É. Tá. Tchau. Tchau. Tchau.